Boa noite, governador. Continuando nessa linha dos colegas desse desmatamento no Pantanal, que está sendo considerada um dos maiores desmates dessa proporção. Como que o senhor viu a decisão da Justiça que negou hoje o pedido de prisão preventiva do pecuarista, que desmatou mais de 80 mil hectares? E também eu pergunto para o senhor, e por que se leva tanto tempo para poder identificar um crime ambiental tão grave como esse? Nesse caso específico, Diego, é porque eu já disse anteriormente que ele usou uma técnica, que não é tão nova assim, mas é uma técnica pouco comum no Brasil. Os desmatamentos em Mato Grosso, ele é feito com trator de esteira, cortando árvores, fazendo deflorestamento com corte raso. E o nosso sistema de satélite, que nós temos hoje no Estado, ele é capaz de detectar isso em 24 horas. Mas, de um dia para o outro, passa o satélite hoje e amanhã, passou, percebeu, de vez em quando tem amigos meus que falam, poxa, governador, eu fui limpar uma estrada lá, a SEMA já me ligou querendo me multar. É o nível de assertividade que o sistema tem. Porém, usando essa tecnologia, o sistema não estava preparado. Nós já fizemos uma contratação emergencial e, no máximo um mês e meio, nós vamos fazer uma adaptação tecnológica nesse sistema e seremos capazes de perceber. Agora, por que a justiça não prendeu? Ela não prendeu porque me parece crer que não existe previsão legal para prisão nesse caso desse tipo de crime. Diga-se de passagem, o nego é pego com 420 quilos de cocaína, como foi acontecer em Mato Grosso há poucos dias atrás, em 24 horas estava solto. Então, nós estamos jogando com as regras da lei brasileira. E eu sempre digo, elas são frouxas. Se nós não mudarmos isso, nós vamos continuar convivendo com os mesmos problemas como tem acontecido ao longo dos últimos anos, até mesmo décadas. Já existe na SEMA casos parecidos com esses já sendo investigados? Não com essa proporção. Já houveram desmatamentos químicos em proporções muito menores, que também foram detectados, foram autuados e o Estado está agindo. Nós aplicamos lá mais de 2 bilhões de multas só nesse período que eu estou lá como governador. Agora, as multas, elas precisam ter consequência. A lei brasileira prevê que o cara multado, ele pode ter 60% de desconto. Mas não sou eu que fiz essa lei, eu sou obrigado a cumprir. Não é uma lei estadual de Mato Grosso, é uma lei feita pelo Congresso Nacional. Então, nós precisamos revisitar, não só endurecer, mas fazê-la de forma inteligente. Porque lei dura não pode ser lei burra. Tem que ser lei que permita uma evolução no combate a todos os tipos de crime e, nesse caso específico, ao crime ambiental. Certo.